Acontece no capítulo desta sexta-feira em Poliana Moça. Celeste e Brenda atrapalham o encontro de Raquel e André. Brenda consegue ganhar dinheiro com as vendas dos cosméticos da Jequiti. Song Park fica sozinha na escola após estar achateada com o resultado da Look for Tech. Luísa conversa com Marcelo sobre o avanço na adoção. Ela explica o passo a passo do processo. Eric diz para Bento que no final da transmissão da rádio ele irá fazer um pronunciamento. João pergunta a Helena até quando eles ficarão brigados. Jefferson questiona Brenda sobre os planos para o futuro. Eugênia revela a Davi que um tempo atrás a mãe biológica dos meninos entrou em contato e que ela pediu para que a mãe se afastasse para sempre e nunca mais procurasse os filhos. Celeste pede adiantamento salarial para Luca. Eric anuncia na rádio para todos que gosta de Poliana. Depois no pátio ele pergunta se ela quer namorar com ele. Poliana dá uma resposta final. Tchau! Então, vamos lá.